Bom, você quer saber o que fazer para poder construir a sua autoridade. E eu vou mostrar para você agora 5 passos de como fazer isso. Basicamente, a autoridade é a moral do mercado. É a sua credibilidade diante de outras pessoas. Primeiramente, você tem que entender que a sua autoridade deve ser construída. Ela não vai vir da noite para o dia. E como eu já falei aqui no vídeo anterior, ter autoridade é importante para poder ser ouvido, respeitado e conseguir ganhar a confiança das pessoas. Sem falar do lucro que vai vir pela frente, né? Então agora eu vou listar 5 passos que você deve seguir para poder construir a sua autoridade. Primeiramente, você tem que mostrar resultados. Não tem como você fugir dos resultados. Se você tem uma empresa e se você é o líder, tem resultados. Afinal, você é exemplo para todos os outros que estão te seguindo. Você não tem que pensar em ser amado pelos seus funcionários. Pense o seguinte, você quer ser amado ou quer ser respeitado? O segundo passo é, elabore uma boa proposta. Primeiramente, você tem que pensar como um cliente. Você compara um produto se soubesse apenas o preço? Sem nenhuma informação adicional. Bom, eu acredito que não. Agora imagine o seguinte, ao invés de mostrar simplesmente o preço, o vendedor te mostra todos os benefícios do produto, junto com alguns reconhecimentos que o produto realmente funciona. Bom, e eu aposto que você vai ver com outros olhos. Sabe por quê? Porque foi agregado o valor do produto antes de ser anunciado o preço. Basicamente que o seu cliente só irá te contratar ou comprar o seu produto, serviço, se você mostrar esse valor para ele. Bom, se você é uma dessas pessoas, presta muita atenção nesse terceiro passo. Tenha compromisso com a qualidade do serviço. Um serviço mal feito vai afetar muito o seu nome de forma negativa. Outra coisa que acontece é você querer fazer um prazo muito curto, querendo mostrar agilidade. Aí está mais um erro. Crie prazos conscientes. Assuma sempre a responsabilidade de cumprir seus prazos e entrega sempre um serviço com o máximo de qualidade. O quarto passo é, crie um meio de comunicação. Seja Facebook, Instagram, sites ou outros meios que possam te achar. Porque, obviamente, o seu cliente vai pesquisar sobre você, para saber mais sobre o seu serviço. Então é muito importante você ter na internet sobre o que você faz, mostrando um pouco do seu trabalho. E é bom também você pedir para alguns clientes deixarem recolhimentos sobre o seu serviço para poder colocar nesse seu site. Pode também pedir para eles fazerem stories para mostrar eles falando o que acharam do seu produto, para os outros terem referência, saber que realmente o seu produto funciona. Quinto passo, participe de premiações. Já é um pouco mais complicado porque não quer dizer que você vai ganhar alguma premiação de primeira. Não que vai fazer você mostrar que é melhor que outros. Até porque esse aqui não é nosso objetivo. O que a gente quer mesmo é mostrar a sua autoridade. Bom, isso vai te ajudar bastante e até para o seu cliente ver que você criou algum premio. Ou seja, especialistas naquele assunto. Disseram que o seu trabalho é bom. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essas dicas aqui que são cruciais para você. Se você está se sentindo que você é essa pessoa que se faltava ter a sacada, comenta aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz em saber que eu estou te ajudando aqui. Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí e até a próxima dica.